Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, estamos aqui pra mais um vídeo. Hoje eu tô num cenário um pouquinho diferente, né, porque eu vim aqui pro Rio visitar meus pais e não foi pra ver o show da Madonna, até porque é interior do Rio, tá? Porque a gente ficou falando isso. Só que você tem uma notícia recente aí sobre a treta do Real Divers 2, né? Eu quero comentar um pouquinho sobre ela aqui, pra gente comentar sobre o que tá rolando aqui no canal hoje. Então, mas de mais nada, deixa aquele seu likezão, se inscreva aí no canal, desculpa a improvisação aí, eu acho que eu vou aditar esse vídeo até no celular, mas enfim, essa câmera até ficou boa, eu tô usando a câmera do S24 Ultra, então ela tá bonitinha aí, maravilhoso. Então, vambora pro vídeo. Então, o que acontece, né? Só dando uma recapitulada no que aconteceu no Real Divers 2, que inclusive foi um vídeo, um tanto controverso aqui no canal, dividiu muito o público, né? E eu quero até esclarecer mais algumas coisas em relação ao que rolou, né? Mas o que aconteceu? O Real Divers 2, né, a Sony foi lá e mandou simplesmente a galera criar uma conta da PSN pra poder jogar o Real Divers 2. A partir do dia 30, se eu não me engano, todo mundo seria obrigado a ter uma conta da PSN. E por isso, isso estourou um estardalhasse, muita gente ficou furiosa. O que pra mim, assim, algumas coisas ainda eu acho que não é nada demais, porque é um negócio, cara, a gente sempre fez isso, cara. A Microsoft sempre pediu login em alguns jogos, a Upsoft, a Rockstar, a gente sempre teve que criar contas, às vezes, em alguns jogos, em servidores de terceiros. Também jogos que às vezes tem algum servidor, alguma coisa, que eles querem manter backup, servidores lá no local deles. Era normal a gente criar esse tipo de coisa. Eu acho que nem a Sony previu que ia acontecer esse volume de críticas em relação aos jogadores, porque é um negócio simplesmente natural da Steam, né? Dos jogos de PC. Sei lá, e pra mim isso nunca foi crítica, nunca foi um problema criar uma conta, né? O que parece, pra alguns casos, uma reclamação meio boba. Mas, o que era válido, até que eu falei no outro vídeo, o que realmente era uma reclamação muito válida, era o fato de vários outros países serem colocados de fora pra poder jogar o Helldivers 2. O que aí era um problema, porque a PSN não tá ali disponível em todos os países. Então, pô, você ter um jogo, você jogou horas aquele jogo, e você não poder jogar mais, era realmente uma palhaçada da Sony você fazer isso. Tanto que eu fiquei, assim, eu achava que a Sony iria voltar atrás nesses países. Pô, acho que nesses países a Sony vai voltar atrás, né? Pra galera poder jogar e vai continuar tendo que criar contas só nos países ali que você já tem a PSN. Porque seria realmente uma sacanagem, né? Eu tava até preparando pra ver qual que seria a resposta da Sony, que dependendo, eu ia fazer um vídeo criticando bastante, né? Mas, ela tomou uma outra decisão. E aí, teve toda essa reclamação, né? No início, as reclamações foram mais da galera realmente pra criar conta, por isso que parecia ser uma reclamação boba. E depois, a galera começou a falar mais sobre os outros países, o que, beleza, né? Realmente é válido. E aí, também tinha a questão de segurança ali dos servidores da Sony e tal, que, né? Vários outros servidores, a gente também tem esse problema de segurança e tal. Beleza, né? Beleza. E aí, agora, a Sony veio a público e ela voltou atrás, tá? Com uma decisão muito... Achei que foi boa, achei que foi justa, né? E porque a Sony, basicamente, quase deu uma cagada no Real Divers, né? Porque o jogo tava indo muito bem, não precisava dessa polêmica toda, mas foi uma vez que eu falei, né? Eu acho que isso não foi previsto, que teria todo esse backlash da galera, todas as reclamações da galera, pois é uma feature muito comum, né? Mas vamos lá. A Sony, a Playstation, né? Veio agora a público falar sobre esse caso e o que vai rolar agora, né? Eles chegaram e falaram, ó, fãs de Real Divers, ouvimos o seu feedback no Real Divers 2, no link, né? Link a conta no Real Divers 2. No dia 6 de maio, que era, né? O dia pra você... Que ia começar a ser implementado na Steam, você ter que logar com a PSN para novos jogadores e pros novos jogadores, que seria a partir do dia 30 de maio, vai ser... Não vai mais acontecer, tá? Não vai mais acontecer. Nós ainda estamos aprendendo o que é melhor para os jogadores de PC e o seu feedback foi muito ali, né? Teve um de grande valor. Obrigado por seu suporte, tá? No Real Divers 2. E nós continuaremos atualizar vocês sobre os planos futuros. Então, assim, nós tivemos a Sony voltando atrás na questão do Real Divers 2, né? Agora a gente não vai precisar mais de link da PSN. Ela decidiu não fazer mais isso, tá? E agora, finalmente, acabou essa treta aí do Real Divers 2. Eu tô curioso pra ver o futuro agora, porque linkar contas é um negócio que... Pra mim, cara, eu não sei se pra vocês era, mas pra mim sempre foi um negócio... Eu não sabia que existia uma reclamação em torno disso, primeiramente. Pra mim, se foi algo normal, era algo comum, né? Como eu citei a Rockstar, né? A Microsoft. Tem outras que você também tem de forma meio opcional, que eu citei a Larian lá, que eu achava que era obrigatório, mas não é. E... Agora eu quero que as empresas vão continuar fazendo isso, e se a galera vai reclamar. Eu entendo que o ponto também do Real Divers, um dos pontos, é que isso aí foi implementado depois e não já no lançamento. O que beleza, tá? Faz uma expressa de sentido. Você já tava com aquele jogo daquele jeito, você não precisou criar nada, e depois você vai lá e tem que criar. Realmente é algo meio chato, né? Embora, aparentemente, a galera falou que já tava ali escrito, que ia precisar login, acho que na página da listinha, alguma coisa assim, e isso só foi implementado depois. Então, beleza, também, eu acho que... Tá bom, né? Você reclamar disso. Também não tem tanto problema. Mas... Eu não sei se as empresas agora vão ficar com medo de implementar logins assim, sendo que era um negócio que era bem normal na indústria. Vamos ver como é que vai ser o futuro do jogo, se isso vai mudar alguma coisa. Talvez eu acho que isso não mude, porque o que eu falei? É uma questão mais de lançamento. Sair com login, pelo que eu vi, a galera não reclama, e não vai reclamar. Só apenas se você tiver o login após ali, como foi feito no Rodaris. Você lança o jogo, tá de boa e do nada. Você fala, ó, criar a conta aí agora. Então, eu acho que esse vai ser alguns casos que talvez não aconteça mais. E agora, o Helldivers, eu não sei se... Como é que vai ser no futuro, né? Em questão da Sony, se vão pedir... Vão voltar a tentar pedir login no futuro e vão pensar, talvez, de uma forma melhor, vão pedir login e os países aí excluídos não vão pedir mais. Ou se realmente eles vão deixar, assim, quieto e vai continuar desta forma aí rolando, né? Inclusive, nesse meio tempo todo, rolou muita teoria de conspiração sobre esse login da Sony, que chegou a ser engraçado, cara. Teve... Cara, teve gente falando que a Sony implementou isso como vingança por causa do... do Stellar Blade, que a galera tava reclamando da censura, mano. Assim, não faz o menor sentido, porque implementar um login, um negócio que é pensado, os caras se reúnem pra falar sobre isso, nem, pelo visto, os desenvolvedores da Real Devils 2 gostaram tanto da ideia, eles ficaram meio chateados com o que aconteceu, só que não tem nada a ver com o Stellar Blade, cara. É muito louco. Muita gente falou que agora que a Sony fez isso, ela vai começar a cobrar assinatura, o que, cara, também não faria sentido e eu acho que ela não é burra o suficiente pra fazer isso, porque, pelo amor de Deus, ele ia dar uma teta enorme, nem a EA eu acho que tem a EA coragem de fazer isso, é porque o jogo que saiu gratuito, ele não vai se tornar um jogo por assinatura no PC. Claro que se um dia a Sony lançar um launch no PC e quiser cobrar pela assinatura jogar no online, vai ser uma decisão extremamente idiota deles, mas, assim, não é um negócio que também coloca a minha mão no fogo, que eu acho que não pode acontecer, a gente tá falando da Sony também, né? Então, assim, é... Mas não iriam cobrar assinatura, porque muita gente achou que agora colocaram o PC no próximo passo é você cobrar assinatura pra jogar Real Devils 2. Isso não faz sentido, porque, primeiro, assinatura da Sony não é só jogar online, ela dá outras features pra você, tipo, backup em nuvem, ela dá ali os joguinhos de graça. Sendo isso na Steam, ela não iria conseguir isso, iria capar ali a sua assinatura. Então, não faz sentido, seria uma controvérsia muito grande, na minha opinião, por parte da Sony, tá? Agora, se ela lançar um launcher, aí já é outra história, né? Pode ser que ela queira implementar isso, que eu acho que seria uma burrice extrema também, mas acho que não vai rolar, né? Porque agora que ela tá movendo uma PC, acho que tá tendo esses rumores, se vai ter launcher ou não, nem sei. Mas, cara, no geral, basicamente é isso daí, né? Eu acho que houve muita teoria da galera de que as pessoas... É que foi assim, é que esse negócio de logar as contas foi meio que um efeito manada, né? A gente teve a galera que do nada começou a reclamar muito de ter que logar na PSN, e aí começou a galera a ver os pontos negativos e descobriram que um dos pontos negativos é esse dos países, e aí a galera começou a usar isso como um argumento maior, que é a Vale, né? Então, assim, foi um efeito muito louco de manada ali, de criar contas, né? E é isso que aconteceu, esse é o futuro dos rodaibos agora, a gente não vai precisar criar contas, né? Bom que se livra dessa polêmica, assim como pra mim você adicionar o fato de você precisar logar não seria nada demais em questão desse país, você remover isso também não é nada demais pra mim, então, né? Se os players realmente estavam incomodados com isso, realmente acho que essa foi a decisão, a melhor decisão a se fazer. Mas basicamente é isso aí. E aí, o que vocês acham dessa polêmica toda, galera? Vocês realmente, muitos aí acho que se importaram, mas vocês aí realmente acham que foi uma boa decisão ter voltado atrás? Acho que foi, né? Pra evitar essas polêmicas, como eu falei, um negócio que pra mim não fede nem cheira, né? Com exceção desse negócio dos países, então você ter e não ter pra mim não era um grande problema, né? Se, por exemplo, se todos... Vamos tirar o caso dos países, né? Se não tivesse caso dos países, se fosse funcionar pra todo mundo, né? Pra mim não seria um grande problema, né? Mas também tirar isso também tanto faz. Então é isso, espero que você gostou desse vídeo, até a próxima, tchau, tchau!